Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso da PRF. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que sofre com questões de estatística do SESP-UNB, do famoso SEBRASP, vem comigo que essa estreia é para você. Nessa aulinha de hoje, através do método MPP, vamos aprender esse conteúdo de uma forma sólida, vamos aprender estatística de uma forma sólida, para você usar esse conteúdo pela primeira vez a seu favor na hora da prova. Eu tenho certeza que estatística não será mais um problema para você. Com a aulinha de hoje, você vai perder o medo de questões de estatística. Você vai aprender a interpretar e resolver questões de uma forma rápida e simples. Esse é o nosso objetivo com a nossa aulinha de hoje. Vamos com tudo, que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Legal? Você já sabe como é que funciona aqui. Caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí, família. Simbora. Estatística para a PRF. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntão. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre. A galera está chegando aí, mas vamos lá. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já está começando aí, já está publicando aí, já está colocando para você no chat o material. Então aproveite e baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Então, família, zero trauma, sem quiri-quiri-corococó. Vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Olho na tela. Simbora. Simbora, família. Está aí. Qual é o nosso maior objetivo? Qual é o nosso maior objetivo? Qual é o nosso objetivo com essa aulinha de hoje? Presta atenção. Vamos lá. Pega a visão. Já está tudo aqui anotadinho para você. Nesta aula de hoje, vamos aprender a interpretar e resolver questões de estatística do SEBRASP de acordo com o edital da PRF. Então, através do método MPP, através das técnicas do método, nós vamos aprender a interpretar e resolver questões de estatística do SEBRASP focado no edital da PRF. Então, esse é o nosso maior objetivo com a nossa aulinha de hoje. E o conteúdo, tio Marcos? Calma, agoniado. Calma. Já vou falar. Está aqui. Qual é o conteúdo que será administrado na aulinha de hoje? Está aqui. Vamos aprender, através do método, a analisar tabelas e gráficos, a fazer cálculos da média, moda e mediana, adivio padrão. Então, esse é o conteúdo que será administrado. Sempre focando as provas do SEBRASP, as provinhas do SESP-UNB. Então, para a gente não perder tempo, antes de entrarmos nas questões de prova, coloquei aqui dois exemplos para a gente aprender como se aplica as fórmulas. Primeiro, a gente treina para depois a gente jogar. Então, coloquei aqui dois exemplos, onde vamos aprender, dentro desses exemplos, a analisar tabelas e gráficos e a aplicar como se aplica as fórmulas da média, moda e mediana e da variância e do desvio padrão. Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Olha aí o primeiro exemplo. Estatística se aprende na prática. Beleza? É o método MAN. O que é o método MAN, Marcão? Mete a mão. Tem que meter a mão. Então, já vamos aprender aqui a aplicar essas fórmulas e depois a gente passa para as questões de prova. Então, vamos lá. A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros meses de 2017. Aí, todo mundo está vendo aqui, primeiro mês, 50, segundo 150 e assim sucessivamente, até no sexto mês, onde foram emprestados 200 livros. Aí, a partir dessa tabela, julgue os próximos itens. Vamos lá. Item 1. Vamos lá. Deixa eu sair daqui que eu estou cortando ali, né? Item 1. A média dos números correspondentes às quantidades de livros emprestados no primeiro semestre é superior a 300. Vamos lá. Média. Como é que a gente calcula a média? É muito fácil. Vamos lá. Média é a soma dividida pela quantidade. Dando shabum aqui na caneta. Então, anota aí. Como é que você vai calcular a média? Todo mundo já fez o cálculo da média alguma vez na vida. Então, média é isso aí. É exatamente o que você está pensando. Média é a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar aqui o número de livros emprestados em cada mês. E no final, eu vou dividir isso por 6. Então, vamos lá. Somando aqui. 50 mais 150 vai dar 200. 200 mais 250 vai dar 450. 450 mais 250 vai dar 700. Mais 300 vai dar 1.000. 1.000 mais 200 vai dar 1.200. Então, média vai ser igual a 1.200 dividido por 6. É a soma dividida pela quantidade. 1.200 dividido por 6 vai dar quanto? 200. Então, esse seria o valor da média. Então, eu já consigo responder aqui o primeiro item. Ele está falando aqui que a média é superior a 300. É superior a 300? Não. Então, o item estaria o quê? Errado. Beleza? Vamos lá. Item 2. A moda do número correspondente às quantidades de livros emprestados no primeiro semestre é igual a 250? Vamos lá. O que é a moda? Moda é o elemento mais frequente da minha lista de dados. Em outras palavras, é o cara que está aparecendo mais vezes. Então, coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o elemento mais frequente do meu conjunto de dados? Coloca aí para mim. Vou até molhar aqui a palavra. Vamos lá. Qual é o elemento mais frequente do meu conjunto de dados? Coloca aí para mim. Pô, Marcão. O elemento mais frequente aqui do conjunto de dados, o cara que aparece mais vezes, é o 250. Então, 250 seria a moda. Olha como é fácil. Então, a moda é o elemento mais frequente. É o cara que aparece mais vezes. Beleza? Analisando o item, ele está falando o seguinte. Que a moda é igual a 250. A moda é igual a 250? Sim. Então, o item estaria certo. Agora, vamos lá. Próximo item. Dentro da questão, a gente já está vendo como se encontra essas medidas estatísticas. O que a gente tem que fazer para encontrar essas medidas estatísticas? Não precisa ficar aqui de queri, queri e corococó. Então, dentro da própria questão, você já está aprendendo. Você já sabe o que tem que fazer. Beleza? Agora, vamos lá. A mediana do número correspondente às quantidades de livros emprestados no primeiro semestre é igual a 200? Deixa eu até voltar para cá. Eu gosto de ficar aqui te olhando. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o cantinho da maldade. Pessoal, mediana já não é tão no automático, não é tão assim no automático. Eu já não posso ir no automático, como eu fiz na média e na moda. A gente tem que trocar uma ideia. Mediana, vamos lá. É uma medida de tendência central que separa os 50% maiores dos 50% menores. Ela divide a lista. Ela separa os 50% maiores dos 50% menores. Só que, para encontrar a mediana, eu tenho que prestar atenção em duas coisas. Primeira. Primeira situação. Eu tenho que organizar a minha lista de dados. Então, o primeiro passo para calcular a mediana. Primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular a mediana. Organizar a minha lista de dados. Então, eu vou pegar essa lista aqui e vou organizá-la. Vou colocar ela na ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Então, como é que ficaria aqui a parada? 50, 150, 200, 250, 250 e 300. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Já organizei a minha lista. Próximo passo, para a gente dar o fatality. Verificar se temos uma quantidade par ou ímpar de elementos. Se tivermos uma quantidade par de elementos, temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Beleza? Agora, se a quantidade for ímpar, temos apenas um elemento no centro da lista. Então, a mediana será o termo central. Será exatamente esse elemento. Então, recapitulando rapidamente. Mediana. O que é a mediana? A mediana é uma medida de tendência central que separa os 50% maiores dos 50% menores. Beleza? Como é que eu faço para calcular esse cara? Para calcular essa medida estatística? Eu tenho que tomar dois cuidados. Qual é o primeiro passo? Para calcular a mediana. Eu tenho que organizar a lista de dados. Colocar na ordem crescente. Beleza. Segundo passo, para dar o fatality. Para dar o Thundercat Roll além do alcance. Para a gente dar o fatality. Qual é o segundo passo? Verificar a quantidade de elementos. Se tivermos uma quantidade par, temos dois elementos no centro da lista. Temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Se tivermos uma quantidade ímpar, temos apenas um elemento no centro da lista. Então, a mediana será esse cara. A mediana será o termo central. Então, beleza. Então, primeiro passo. Vamos lá. Já foi feito. Organizamos a nossa lista de dados. Segundo passo. Quantidade de termos. Quantos termos temos nessa lista? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis termos. Temos uma quantidade par de elementos. Se temos uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média dos centrais. Por quê? Pela média dos centrais. Porque temos dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média desses dois caras. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar e vou dividir por dois. Duzentos mais duzentos e cinquenta. Vai dar quatrocentos e cinquenta. Dividido por dois vai dar duzentos e vinte e cinco. O que ele está falando lá no item? A mediana deu quanto? Duzentos e vinte e cinco. Agora, vamos analisar. Ele está falando que a mediana é igual a duzentos. Deixa eu dar uma olhadinha ali se está cortando. Não? Eu tenho toque. Por isso que eu fico olhando ali. Mas, vamos lá. A mediana é igual a duzentos? Não. A mediana é igual a duzentos e vinte e cinco. Então, esse item na nossa prova estaria errado. Então, dentro do próprio exercício, a gente já aprendeu a interpretar tabelas e gráficos e a fazer o cálculo da média, moda e mediana. Beleza? Agora, vamos para mais um exemplo. Só que agora vamos aprender, dentro do exercício, vamos aprender a calcular a variância e o desvio e o desvio padrão. Vamos lá. Começando aqui o exemplo dois. Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos. Aí, todo mundo está vendo aí, ó. Dois, três, cinco, três e dois. Com base, julgue os itens abaixo. Para esse conjunto, a variância é igual a três. Para esse conjunto, o desvio padrão é igual a raiz quadrada de um vírgula dois. Vamos lá. Fórmula da variância. Já indo direto ao ponto. Fórmula da variância. Variância é igual ao somatório de xi menos x barra ao quadrado dividido por n. Marcão? Que isso? Que linguagem é essa? xi menos x barra ao quadrado sobre n. Então, a variância é igual ao somatório dos desvios ao quadrado dividido pela quantidade de elementos. Tá? Então, xi menos x barra nada mais é que os desvios em torno da média. Desvio nada mais é que você pegar cada elemento e diminuir da média. Tá? Para você encontrar o desvio é isso. Você pegar cada elemento do conjunto de dados e subtrair da média. O nome disso é desvio. Desvio em torno da média. Então, variância é o somatório dos desvios ao quadrado dividido por n. O que seria o n? O n é a quantidade de elementos. Se no probleminha ele falar que a variância, ele quer o valor da variância amostral, vou até colocar aqui um asterisco. Se ele falar em variância amostral, cuidado com isso aqui, tá? Você vai dividir por n menos 1. Beleza? Então, não falou nada, você divide por n. Falou lá, apareceu na questão, variância amostral, você divide por n menos 1. Beleza? E desvio padrão, tio Marcos? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu tenho a variância, eu tenho o quê? O desvio padrão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo, vamos aprender a fazer o cálculo da variância. Olha como é fácil. Opa! Deu um chabum aqui na caneta. É o inimigo agênero. Vamos lá. Deixa eu ver se voltou ao normal. Opa, foi demais, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui na tela. É assim, cara. É o inimigo agindo aí na nossa aula. E a gente vai ajustando aqui, né? Deixa eu ver se melhorou. Pronto, melhorou. Vamos lá. Primeiro passo. Nós vamos, né? Construir uma tabela. Então, primeira coluna da nossa tabela. Vamos colocar os elementos do meu conjunto de dados. Que eu chamei de XI. A coluna XI representa os elementos do meu conjunto de dados. Está aqui, ó. 3 5 3 e 2. Então, XI representa ali os elementos do meu conjunto de dados. Agora, vamos montar a coluna dos desvios. Que é o famoso XI menos X barra. O que que seria X barra? X barra é a média. É a média do conjunto de dados. Então, para encontrar o valor do desvio, eu preciso da média. O que que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Vamos lá. 2 mais 3 5 5 mais 5 10 10 mais 3 13 13 mais 2 15 Então, a média vai ser 15 dividido por 5 15 dividido por 5 vai dar 3 Então, a média do conjunto de dados é igual a 3 Aí, matamos praticamente a questão. Por quê? Vamos lá. Vamos montar agora a coluna aqui dos desvios. É só subtrair. Eu vou pegar cada elemento do conjunto de dados e vou subtrair da média. Desvio é uma subtração. Então, 2 menos 3 Quanto é que dá 2 menos 3? Vai dar menos 1. Eu estou subtraindo da média. 3 menos 3 vai dar 0. 5 menos 3 vai dar 2. É bem mecânico. 3 menos 3 vai dar 0. E 2 menos 3 vai dar menos 1. Beleza. Só que, para a fórmula, eu preciso do somatório dos desvios ao quadrado. Então, agora eu vou criar uma outra coluna que é a coluna dos desvios só que é os desvios ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vamos lá. menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 0 ao quadrado vai dar 0. 0 ao quadrado 0 ao quadrado vai dar 0. 2 ao quadrado vai dar 4. 0 ao quadrado vai dar 0. Menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado vai dar 1. aí matamos a questão. Por quê? Variança é igual ao somatório dos desvios ao quadrado quanto é que dá o somatório dos desvios ao quadrado? Aí eu vou somar os elementos dessa coluna. 1 mais 0 vai dar 1 mais 4 vai dar 4 mais 0 dá 4 4 mais 1 vai dar 5. Então, 1 mais 4 mais 1 dá 5 não, dá 6. 1 mais 4 mais 1 vai dar 6. Por isso que tem que ter calma ali na hora de você contar. Então, esse somatório o somatório dessa coluna dá 6. Então, olhando lá para a fórmula ficaria somatório dos desvios ao quadrado que é 6 dividido por n que é 5. n é a quantidade de elementos. n é a quantidade de elementos. Então, n vale 5. 6 dividido por 5 vai dar 1,2. Então, esse é o valor da variância. Só que ele está falando que a variância é igual a 3. Então, esse item na prova estaria errado. Deixa eu sair dali para a gente encontrar o desvio padrão. Porque se eu tenho a variância, eu tenho o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão seria igual à raiz quadrada de 1,2. Então, esse item na prova estaria o quê? Certo. O primeiro estaria errado e o segundo estaria certo. Lindo? Agora sim, passamos aí para as questões de prova. Vamos olhar aqui a palavra. e a perguntinha de sempre. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Você está gostando da aula? E aí, essa aula está sendo importante para você? Então, deixa aí o seu likezinho e no final dessa aula deixe um comentário, porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários tem o vídeo, maior relevância esse vídeo vai tendo aqui no YouTube. O YouTube vai entendendo que o vídeo tem uma certa relevância e vai, numa linguagem nossa, ele vai o quê? Espalhando o vídeo para geral. E o nosso objetivo maior será alcançado, que é ajudar as pessoas. É o que a gente sempre fala aqui. Acreditamos que uma das maneiras de mudar o mundo, mundão, aí fora, não só o Brasil, o mundo, cara, é com a educação. Com a educação a gente consegue mudar isso aí. Com a educação com certeza a gente consegue mudar alguma coisa aí. Beleza? Então, chegou aquele momento, treino duro, jogo fácil. Agora, vamos detonar algumas questões do Sebrasp. Vamos lá. Olho na tela, vamos lá. Agora está valendo. Vamos lá. Quero sempre a participação de vocês. Olha aí. O gráfico acima ilustra o número de acidentes de trânsito nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais no ano de 2001. Com base nessas informações, julgue o item seguinte. a média aritmética de acidentes de trânsito nos cinco estados é superior a sete mil. Vamos lá. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar aqui o número de acidentes de cada estado e depois eu vou dividir por cinco. Não é isso? Não foram cinco estados? Então, eu vou somar tudo e vou dividir por cinco. Então, vamos lá. Ajuda aí nessa continha. Treze e cem mais dez e trezentos mais quatro e cem mais seis e quatrocentos mais dois e cem. Então, somando, vai dar zero, zero, um mais três, quatro, quatro mais um, cinco, cinco mais quatro, nove, nove mais um, dez. Vão um, um mais três, quatro, quatro mais quatro, oito, oito mais seis, oito mais seis, quatorze, quatorze mais dois, dezesseis. Vão um, um mais um, mais um, vai dar três. Então, a média vai ser igual à soma, que é trinta e seis mil, dividido por cinco, porque foram cinco estados, não é isso? trinta e seis mil, dividido por cinco, vai dar sete duzentos. Beleza, achei aqui o valor da média. Agora, eu tenho que analisar o item. Deixa eu sair dali, que eu estou em cima do item, para você não perder nenhum detalhe. A média aritmética dos acidentes é superior a sete mil? Sim. é superior a sete mil, então, o item na nossa prova estaria o quê? Certo ou estaria correto. Vamos lá. Próxima questão. Simbora, para cima deles. Olha aí a próxima questão. A tabela a seguir apresenta uma comparação entre a evolução populacional ocorrida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão e no Brasil a cada cinco anos de 85 a 2010. Aí, todo mundo está vendo aqui a tabela. Ainda com base na tabela, o desvio padrão da sequência dos três valores correspondentes à população no ano de 2000, 2005, 2010, é superior a sete e inferior a nove? Vamos lá. Vamos analisar isso daí. Deixa eu voltar para cá para a gente detonar. Agora, vamos analisar a tabela. Ele não quer que a gente faça o cálculo de todos esses valores. Ele só quer o valor referente à população brasileira dos anos de 2000, 2005 e 2010. Então, ele quer que a gente faça o cálculo do desvio padrão desses três valores aqui. População brasileira nos anos de 2000, 2005 e 2010. Agora sim, eu posso voltar. Ele quer o desvio padrão daqueles valores. Só que a gente já trocou uma ideia. desvio padrão eu preciso da variância porque se eu tenho a variância eu tenho o desvio padrão. Então, para encontrar o valor da variância eu preciso montar aquela tabelinha. Por quê? Qual é a fórmula da variância? Variância é igual somatório dois desvios ao quadrado sobre n. Não é isso? E se eu tenho a variância eu tenho o desvio padrão porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, uma coisa puxa a outra. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu preciso montar a coluna dos elementos do meu conjunto de dados. Quais seriam os elementos do meu conjunto de dados? 171, 183 e 192. Próximo passo. Montar a coluna dos desvios que é xi menos x barra. Boa, moleza. Para montar essa coluna eu preciso da média. Como é que eu vou calcular a média? Eu vou somar esses três caras 171 mais 183 mais 192 e vou dividir por 3. Então, 171 mais 183 mais 192. Vamos lá. 1 mais 3 4 4 mais 2 vai dar 6. 7 mais 8 15 15 mais 9 vai dar 24. Vão 2. 2 mais 1 3 3 mais 1 4 4 mais 1 5 Então, a média desse conjunto de dados vai ser igual a 546 dividido por 3 que vai dar 182 Então, eu já sei que a média vale quanto? 146 Não sei se eu fiz alguma coisa errada ali. Não, está certinho. Deixa eu ver como ficar certo. 546 dividido por 3 Às vezes dá um bug aqui. 182 tudo em riba. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar a coluna dos desvios. Eu vou pegar cada elemento do meu conjunto de dados e vou subtrair da média. 171 menos 182 Isso aí vai dar menos 11 183 menos 182 vai dar 1 192 menos 182 vai dar 10 Só que o que interessa para a gente é a coluna dos desvios ao quadrado É isso que interessa para a gente Para encontrar a variância eu preciso dessa coluna Então, vamos lá. menos 11 ao quadrado vai dar 121 1 ao quadrado vai dar 1 E 10 ao quadrado vai dar quanto? 100 10 ao quadrado vai dar 100 Beleza? Agora eu já posso encontrar a variância Por quê? Variância Olha lá a fórmula É o somatório dos desvios ao quadrado dividido por N Quanto é que dá o somatório dos desvios ao quadrado 121 mais 1 vai dar 122 122 mais 100 vai dar 222 Um abraço Variância vai ser igual ao somatório dos desvios ao quadrado que é 222 dividido por N Qual é o valor do N? O N vale quanto? 3 Porque temos aqui 3 elementos no meu conjunto de dados 222 dividido por 3 vai dar 74 Então a variância seria igual a quanto? A 74 e 4 Deixa eu sair daqui porque vai cortar Se a variância vale 74 já tem como eu descobrir o desvio padrão Desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada da variância agora que são elas Pô beleza Marcão mas a raiz quadrada de 74 ela não é exata e aí? Aí você tem que ser malandro aí que entra a malandragem do método MPP tudo isso você aprende lá no nosso curso da PRF temos um curso de matemática básica onde você tem todas essas malandragens lá no curso bonitinho para você daqui a pouco eu vou falar do curso para você mas vamos lá qual é a jogada? Raiz quadrada de 74 ela está entre a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 81 ela está entre esses dois valores então com certeza com certeza a raiz quadrada de 74 ela vai ser igual ela será igual a 8 vírgula alguma coisa se ela está entre 8 e 9 então ela é 8 vírgula alguma coisa com certeza a raiz de 74 ela será igual a 8 vírgula alguma coisa você pode ter certeza disso então se vale 8 vírgula alguma coisa esse item na prova estaria certo porque 8 vírgula alguma coisa é superior a 7 e inferior a 9 então esse item na prova ele estaria o que? certo então essas malandragens todas essas malandragens todos esses pulos do gato você vai aprender aqui no nosso curso da PRF a aulinha não acabou tem mais uma questãozinha aqui mas aqui eu estou te mostrando o nosso curso porque a prova foi adiada você tem mais tempo para estudar então vamos dizer assim surgiu uma luz no fim do túnel e esse curso vai te levar para um outro nível então se você tem interesse se você quer dar o próximo passo se você realmente quer acabar com todos esses entraves com a matemática no concurso da PRF cara vem estudar conosco o que nós oferecemos nesse curso? nós oferecemos um curso de matemática básica porque sabemos que sem a matemática básica você não vai poder dar o próximo passo não tem como você aprender estatística e matemática sem ter uma base sólida então esse curso aqui ele é fundamental e ele está totalmente repaginado não é o mesmo curso que está aqui no YouTube é um outro curso tá nós gravamos esse curso para os nossos alunos então esse curso é específico para quem é aluno então você terá acesso a um novo MAB você terá acesso a um curso de raciocínio lógico matemático de acordo com o edital e você vai ter acesso a uma central de dúvidas que é o nosso suporte ao aluno e além disso você terá ainda três bônus você terá ainda mais três bônus resumindo a parada para a gente não perder tempo ficou interessado quer ter mais informações saber valores como que funciona o curso tudo mais entre em contato com o Júnior ele está aí no chat ele vai disponibilizar para você o link do curso e o WhatsApp dele é só você adicionar ele no WhatsApp e mandar uma mensagem para ele eu quero PRF eu quero ter mais informações sobre a PRF prontamente ele vai te atender e vai te dar aí todos os detalhes do que você precisa valores como funciona o curso pode tirar todas as suas dúvidas com ele beleza? então ficou interessado não perde tempo por quê? as atitudes que você toma com a vida tudo que você faz com a vida hoje cara vai refletir lá na frente até falar a vida tudo que você faz com a vida hoje a vida vai fazer com você a vida ela vai fazer com você igual ou mais cara é na mesma proporção é daí para pior então tudo que você fizer hoje vai refletir lá na frente a vida vai te cobrar resumindo a vida vai te cobrar lá na frente aí às vezes quando a gente acorda lá na frente já é tarde demais porque o tempo não para e a vida é uma bola de neve vai acontecendo várias coisas aí quando a gente quer voltar aí tudo fica mais difícil se está difícil hoje cara vai ficar pior lá na frente então não perde tempo vem estudar com a gente venha ser aprovado quero ir na tua formatura quero estar lá no dia da sua formatura beleza? então recadinho dado voltamos aqui para a nossa aula vamos lá olha aí a nossa última questão da nossa aula de hoje a tabela acima apresenta as estatísticas produzidas em um levantamento acerca do número diário de acidentes com isso julgo o próximo item a variância da distribuição do número diário de acidentes com motocicletas no referido local é inferior a 100 então é conceitual coisa básica o que eu falei para você se eu tenho a variância eu tenho desvio padrão e se eu tenho desvio padrão eu tenho a variância o que é a variância? a variância é o desvio padrão ao quadrado e olhando aqui a tabela ele me dá o valor do desvio padrão pensa comigo se o desvio padrão é a raiz quadrada da variância a variância é o desvio padrão ao quadrado então se ele me deu o desvio padrão em outras palavras ele me deu a variância aplicando ali a fórmula vai ficar a variância é igual ao desvio padrão ao quadrado 12 ao quadrado é igual a 144 analisando ali o item ele está falando que a variância é inferior a 100 é inferior a 100? não então o item na nossa prova estaria errado e essa foi a nossa última questionzinha Marcão não acredito que essa aula acabou é isso aí família finalizamos mais uma aulinha para a PRF mas não vai embora porque conversando a gente se entende primeira coisa gostaria de agradecer de agradecer a todos muito obrigado pela presença de vocês pela confiança eu sempre falo que o nosso conteúdo gratuito é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí pode ter certeza disso e isso aqui cara faz parte de 95% que isso Marcão? 95% 95% do nosso conteúdo é gratuito são as aulas aqui no YouTube são os stories são os vídeos virais que estamos fazendo agora então 95% do nosso conteúdo é gratuito e é de muita qualidade e 5% do nosso conteúdo é pago imagina se 95% que é gratuito já tem esse nível de excelência já tem essa qualidade imagine os 5% que é pago então se você está estudando para a PRF e quer ser aprovado cara vem estudar com a gente no último concurso aprovamos vários alunos nos tornamos uma referência na área de carreiras policiais e se você quer dar o próximo passo cara estamos aqui para te ajudar venha fazer parte dos 5% entre em contato com o Júnior que ele vai te dar todas as informações e antes de ler aqui a mensagem entre para o grupo VIP da PRF entrando para o grupo VIP da PRF da PRF você terá acesso ao resumo da aula com todas as minhas anotações legal então entre para o grupo VIP da PRF e lembre-se vou continuar com essa mensagem aí cara e não sei quando eu vou tirar cara porque é o que eu acredito lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar não tem outra forma o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista vem estudar com a gente vem fazer parte da família MPP matemática o que? para passar valeu família um abraço